Muito obrigada, Sr. Presidente, Saúde. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, começo por lamentar os milhares de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina que nós temos hoje. Isto, naturalmente, tem impactos na aprendizagem. Esta amputação curricular agrava, sem dúvida, as desigualdades sociais e faz com que a escola deixe de funcionar como um elevador e de promover a efetiva igualdade de oportunidades e, portanto, partilhamos esta preocupação. O Plano Mais Aulas Mais Sucesso não conseguiu resolver este problema que é um problema recorrente e que não é, efetivamente, responsabilidade deste Governo, mas de sucessivos Governos que se têm arrastado e que têm contribuído para a desvalorização da profissão docente. Mas, no âmbito da monitorização do Programa Mais Aulas Mais Sucesso, perguntamos quantas medidas estão por implementar e admite que as medidas tiveram resultados aquém do expectável. por exemplo, para o final do primeiro período, previa a redução de pelo menos 90% do número de alunos sem aulas relativamente ao ano letivo anterior. Admite que não vai conseguir concretizar este objetivo. Que medidas de emergência vai adotar para garantir que todos os alunos vão ter aulas até ao fim do ano letivo. As medidas de retenção e atração de docentes têm também ficado aquém das metas definidas. Atrair docentes exige, de facto, uma valorização e dignificação da carreira. A contratação de docentes aposentados, o suplemento remuneratório, a recuperação de docentes para a carreira têm ficado aquém daquilo que seria necessário para colmatar todas as dificuldades do sistema. Também temos de sublinhar que a contratação de bolseiros de doutoramento ou a atração de mestres e doutorados para o exercício de funções docentes, se por um lado é um mal menor, podemos assim dizer, porque permite resolver o problema de alunos sem aulas, temos também de verificar que não têm habilitação profissional para a docência. e, portanto, não é efetivamente de segundo plano a formação didática e pedagógica que todos os docentes deveriam ter quando iniciam essas funções. Bom, Sr. Ministro, a desvalorização da componente didática e pedagógica e até da componente científica tem sido também visível na formação contínua de professores. Efetivamente, nós notamos que nos últimos anos os planos de formação contínua de professores se têm cingido praticamente à capacitação digital. Isto fica muito aquém daquilo que é necessário e, portanto, eu pergunto o que é que o Governo vai fazer para garantir que há na formação contínua docente a valorização da dimensão científica, da dimensão pedagógica e didática desta profissão. Relativamente à falta de docentes, nós sabemos que tudo isto se relaciona também com a valorização da carreira e a urgência da revisão do estatuto docente. Perguntamos porque é que, sendo tão urgente a alteração do estatuto da carreira, o Sr. Ministro a reenvia para 2026-27, sendo já tão distante no tempo. Mas é também necessário e urgente, Sr. Ministro, rever o estatuto do aluno, repor a autoridade docente, assegurar o rigor à disciplina e à responsabilização. E também na revisão dos currículos anunciada pelo Sr. Ministro, perguntamos se admite que a disciplina de cidadania seja uma disciplina facultativa, como Chega defende, e se, como o Sr. Primeiro-Ministro o referiu, que ia retirar todas as amarras ideológicas, se se referia explicitamente à ideologia de género que o Chega contesta, compromete-se terminar com o desvario da ideologia de género nas escolas. Muito obrigada, Sr. Ministro.